Olá pessoal, beleza? E aí, como tá pessoal? Tudo tranquilo? LM Infoeletrônica mais uma vez com vocês, compartilhando conhecimento, galera! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pessoal, é o seguinte, é hoje... Entrou um celular aqui... Da Samsung, tá? Tá? Samsung é o A30S, A30S, tá? Só um minutinho que a gente já se fala, deixa eu cortar o negócio aqui... Samsung A30S, é esse aqui, pessoal, ó... Esse celular aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó... Dá pra ver aí? A luz atrapalha um pouco, né, mas... Dá pra ver... Percebe-se que ele já está aberto aqui, ó... Na parte de trás... Da frente, melhor dizendo... Opa! Na parte da frente... Vamos lá, pessoal! Tirei a tampa traseira agora, tá, ó... O A30, você tira a tampa traseira, ó... Depois você tira o aro aqui, ó... Que faz aí a proteção da... Da placa, ok? Como eu disse no começo do vídeo pra vocês, esse A30 aqui... Ele parou de funcionar o tote, ó... Dá uma olhada, ó... Tá ligado? Ó... Ó... Nada, pessoal! Na dica de nada, deixa eu... Dar um jumper aqui pra apagar a tela... Ó... Apagou a tela... Vou dar um jumper pra acender de novo... Acendeu a tela, ó... Não funciona nada... Eu acho... Eu acho, tá... Que o celular caiu, levou queda... Tá... Eu acho que levou queda... Não tinha nada quebrado... Não tinha película quebrada... Porém, o celular às vezes cai... Se ele cair assim, ó... Ó... Se ele cair assim... Ele pode cair e não quebrar a tela, entendeu? E não ficar marca... Porque tem capinha... Só que pode danificar algum circuito lá dentro, lá... Pode dar um bug no... 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 No circuito elétrico dele... É... Ou até mesmo danificar a tela mesmo, tá? Então eu acho que ele caiu... O que que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Ó... Deixa eu ligar de novo aqui... Ó... Tá? Mas tomara... Tomara que seja aqui... O que eu tô imaginando que seja... Eu vou soltar aqui o frex da... Da bateria, tá, ó... Tá aqui, ó... Tá do mesmo jeito que o creche me trouxe... Eu só abri... Vou soltar o frex da bateria... E vou soltar o frex da tela aqui também... E vou colocar de novo... Só isso que eu vou fazer... Pra ver se ele volta da touch de novo, tá? Deixa eu acender de novo aqui pra vocês verem que tá ligado... Ó... Tá ligado... E não tá funcionando, tá? Ó... Vamos lá então... Acompanhe aí, pessoal, ó... Soltar o da bateria primeiro... Soltei o da bateria... Parou... Ó... Ó... Tá vendo? Não tem mais nada... Soltei o da bateria... Vou soltar agora o conector da tela, tá? Da tela... E vou soltar esse aqui também... E vou reconectar de novo... Tá? Ó... Ó... Reconectei... Não aperte aqui não, pessoal, ó... Perigoso você quebrar a tela... Porque a tela tá solta lá, né? Eu acabei soltando a tela... Por que eu acabei soltando? Porque se não for esse defeito aqui... Eu vou trocar a tela, né? Ó... Apertei... Pega aqui, ó... Pega no aro... E aperta aqui, ó... Apertei... Agora eu conecto a bateria... E agora eu vou ligar o aparelho, tá? Vamos ver se... Deixa eu... Vou ligar o aparelho... Ligou... É o A30S... Vamos lá... Vamos ver se o touch voltou a funcionar... Esses celulares novos agora... Às vezes quando a pessoa tá jogando, por exemplo... Ele dá um bug no sistema... No software dele... Que ele trava o touch... Não manda mais informação pro touch... Nem recebe e trava o touch... Entendeu? Possa ser isso... Possa ser que o touch parou também, né? Ou possa ser uma atualização... Ok? Então nós vamos aqui... É... Descobrir o que foi isso aí... Às vezes... Tem pessoas aí que... Que vê vídeo no YouTube... Fica criticando a gente... Porque eu falo assim... Pode ser isso... Pode ser aquilo... Pode ser aquilo outro... E pode ser mesmo, pessoal... O celular... Ele não depende só de uma coisa pra ele funcionar... Uma coisa depende de outra... Entendeu? A televisão... Ela não depende de uma praca só pra funcionar... A televisão tem três... Quatro... Cinco pracas aí... Seis pracas... Duas pracas na televisão... Elas são... É... É... Responsáveis pra... Pra que a televisão possa funcionar... E aí você fala... Pode ser isso... Pode ser aquilo... E o pessoal acha que você não sabe... E tal... Vamos lá... Vamos ver se voltou... Opa... Aí, pessoal... Ó... Olha só, cara... Dá uma olhada só... É impressionante... Tá, ó... Eu tinha razão... Bolsonaro tem razão... Eu tinha razão, pessoal... Tá vendo? Realmente era algum bug no circuito aqui... Ó... No sistema... Entendeu? Eu antes de fazer isso aqui... Eu tentei, tá? Tentei... Volume mais... Volume menos... E power... Não funcionou, pessoal... Entendeu? Não voltou... Não voltou... Por isso eu tive que abrir o celular... Ok? Beleza, galera? Ó... Funcionando... Beleza? Pessoal, se gostou do vídeo... Eu peço que vocês curtam... Compartilhem... Se inscrevam no canal... Me ajudem aí, pessoal... A compartilhar conhecimento... Valeu! Tchau!